Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é game meu de volta com um vídeo bem rapidinho. Não sei se vocês estão vendo aqui galera, estamos aqui com terremoto, sim, terremoto. Terremoto que acontece, tá vendo esse barulhinho aqui, alguma coisa, tá vendo essas madeiras aqui que caem e tal? Mano, é tudo o que o terremoto faz acontecer. Como assim metralha? Quando começa o terremoto, começa a fazer um barulhinho, como se fosse de metal, alguma coisa batendo no chão. Quando você vai ver, você vai achando esses itens aqui, cadê? Ah, é um dodô. Mas vocês viram os itens que eu coletei, que no caso cai madeira, deixa eu ver o que eu coletei aqui, que foram os últimos itens. Cai madeira, cai as gemas verdes, cai pedra, caem essas madeiras aqui diferentes e tal. Então, toda vez que tiver o terremoto, galera, fica atento. Teve o terremoto, já começa a procurar aí no mapa aí, que com certeza... Que isso, cara? Tô com a musiquinha aí, não sei porquê e tal. Mas beleza. Então, quer dizer, toda vez que vocês ouvirem o terremoto, dá uma olhada aí no geral no mapa aí, que vocês vão achar itens que foram caídos aí pelo próprio sistema. E eu, galera, fiz aqui também algumas armadilhas de peixe, galera. Só que eu não sei se está... Eita, lasqueira. De novo esse bicho chato, cara. De novo esses bichos chatos, cara. Isso, se mata aí vocês duas. Se matam. Cadê você, cara? Cara, está muito chato essa daqui. Pronto, fica aí. Bom, galera, eu fiz algumas armadilhas de peixe, tá? Olha só o Outer, cara. Olha onde é que eu achei, mano. Vou até mostrar no mapa aqui para vocês verem. Achei ela marcando por aqui, ó. Quarenta. Quarenta e cinquenta lá. Bem nesse riozinho aqui. Vocês vão achar Outer vagando por aí, mano. Mas vamos lá. Eu fiz essas armadilhas de peixe, ó. Dá para você estar recolhendo ela. Ela é bem simples. Você usa palha, fibra e aquela madeira diferente lá, que é a gurmurche. Sei lá, aquela madeira que sai do cogumelo gigante. Então, essas armadilhas, elas são... Ah, mano, não brinca não. Não tem mais bicho aí, não. Deixa eu ver. Essas armadilhas aqui, elas são boas para estar pegando peixe. Nossa, que novidade. Sério, metade? Eu pensei que era para pegar cobra, alguma coisa assim. Não, mas é para pegar peixe. É sério. Vocês vão pegar peixe com ela. Então, essas armadilhas são bem utilizáveis aí para você que está afim de, no caso, pegar o peixe, né? Depois você pega... Ah, mano, é mesmo, cara. Cadê a Outer, cara? Outer estava por aqui, mano. Vamos tentar domar ela já, para ver, né? Estava vagando por aqui. Cadê ela, cara? Outer. Vamos domar você, cara. Rapidinho. Está desse lado aqui, com certeza. Caralho, mano. As torretas minhas estão dando dano até agora lá. Eu acho que a Outer sumiu, cara. Mas ela fica por aqui vagando, velho. Então, fiquem bem atentos nessa localização aqui, que vocês vão estar achando ela, cara. Vou dar peixe para o Dodô, para ver se ele come. Será que ele come? Filho de uma égua, come. Vou dar peixe para você, viado. Mas vamos lá. Então, galera, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é... O que o... Quando tem terremoto, fiquem atentos, né? Porque se vocês não ficarem atentos, o bicho vai pegar para o seu lado, né? Quanto mais terremoto, melhores itens. Caraca, velho. Eu quero achar o Outer, mano. Ah, mano. Matou o peixe. Deixa eu ver se eu acho. Olha por aqui. Elas se matam sozinhas, mano. Estou tentando achar o Outer aqui, mas não dá, cara. Pronto. Caraca, velho. Se eu soubesse que aquele lá era o Outer, eu tinha... Né? A Lontra, né? No caso, teria domado já, cara. Porque tem peixe aqui, tem adoidado, mano. Olha a hiena, a hiena, a hiena. Ah, a hiena, velho. Hiena, mano. Hiena, mano. O que é isso, velho? Chega a hiena. Nossa, que hiena feia, cara. Que hiena feia do Cramunhão, mano. Você é louco. Feia para caramba você, hein? Feia para caramba, hein? Bom, galera. Então, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Eu queria achar o Outer, cara. Eu não acho. Está vindo outro ali, ó. É? Outra lona... Outra bagulha. Olha o Outer aí! Chega aí. Chega aí, hiena. Eu vou matar você e vou domar o Outer. Domando a Outer. Domando a Outer. Chega aí, chega aí. Chega aí logo, mano. Chega aí, hiena. Chega aí, filho de uma égua. Vou matar você, cara. Vou matar você. Vou matar você. Vou matar. Vou matar. Matei. Matei. Agora eu vou precisar de um peixe, cara. Vamos arrastar o corpo. Pega o corpo do peixe, metralha. Pega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a Outer? Outer. Ae, domamos a Outer, cara. E aí, Outer? Chega aí, que segue eu. Segue eu, filho. Olha só, cara. Uma level 127 só. Básico, básico. O pessoal tinha perguntado pra mim. Metralha, como é que faz pra Outer farmar? Vamos lá. Vocês vão colocar ela no passivo? Não, cadê? Vocês vão colocar ela no ataque meu alvo. Ele vai atacar o seu alvo. Olha lá. Tá pra atacar o seu alvo. Aí você se... Não, não. Solta ela. Aí você vai aqui, ó. Aperta o LB. Tá? Aí você coloca em cima do peixe. Cadê o peixe? Cadê? Aí, ó. Ela vai atacar. Você vai... Ó, você aperta o LB. A setinha aqui pro lado. Cadê? A setinha pra baixo. Pronto. Ela vai farmar. Boa, ela farmou. Aí você vai colocar em cima do peixe que você quer que ela ataca, mano. Ela vai atacar os peixes, ó. Você vai junto. Vai na caminhada. Boa. Vamos lá. Agora você vem aqui pra trás. Ah, ela tem que... E tem que deixar ela te seguindo, tá? Não pode deixar ela não te seguir, não. Tá ligado? Aí ela vai vir aqui, farmou, tal. E vai te dar pérola, cara. E vai te dar pérola. Pérola negra. Pérola tudo quanto é tamanho. É cor. Ela pega tudo, galera. Então espero que vocês tenham gostado. Olha. Oi, bonitinho. Coisa linda do pai. Ah, coisinha linda, viadinho. Boiola. Mas tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metal. Vamos colocar Orbital, cama aqui. E vamos colocar assim, a manhãzinha aqui. Ó, coisa linda. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. Peace.